Axé meu povo, hoje vou passar pra vocês aí pessoal, um áudio tá, do nosso fundador da Umbanda Zélio Fernandino de Moraes, falando sobre a linha 12X, logo após a vinheta, áudio original pessoal, vamos lá Zélio, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o trabalho dos Exus, tem tendas que dão consultas com Exus em dias especiais, além das consultas normais de preto velho e caboclo? Eu sei disso, que há muitas tendas de trabalho com Exus, eu não gosto, não gosto porque é muito fácil se manifestar com Exus, como também na frente das crianças, qualquer pessoa médio, mal médio se manifesta com Exus, basta ter um espírito atrasado, ou também fingir uma criança, é muito fácil, isso não gosto e fujo disso, na minha tenda de trabalho com Exus, porque tenho medo disso, mas vocês não consideram Exus um espírito trabalhador como todos os outros orixás? Depois de despertado, porque o Espírito do Exu é um espírito muito nas trevas, depois de despertado, porque dá um passo à frente, que é o Espírito daquela organização, é fácil ter a mãe de trabalhar em benefício dos outros, aí é triste. Inclusive não haverá casos em que outros orixás vivendo em outras linhas não possam resolver de imediato alguns problemas de filhos? Não será o Exu aí o mais dedicado para resolver, que está mais perto materialmente, que está mais afeito aos trabalhos materiais? O nosso chefe, que é muito sagrado, nos definiu assim, disse há 60 anos, que o Exu era um trabalhador como na polícia, que é um soldado, o chefe diz que não prende, o delegado não prende, quem prende são os soldados, cumprem ordens dos maiorais. Então o Exu é um Espírito que se encosta a falência, que ele aproveita para fazer o bem, porque cada passo para o bem que ele faz, vai aumentando a sua luz, de uma maneira que ele é despertado e vai trabalhar, quer dizer, vai pegar, vai seduzir do que o Espírito está obter dentro de alguém, então esse Exu começa a evoluir e assim é, porque é o que eu vou dizer no ensino. O Exu é um auxiliar não empregado do orixá ou vice-versa? Eu não digo empregado, mas é um Espírito que tende a melhorar, então ele vai melhorar, ele vai fazer a caridade junto a essas falências, correndo o benefício daqueles que estão obstetados, despertando, ajudando a despertar no Espírito para afastar do mal que ele está fazendo, então eles se tornam sendo empregados.